Prosseguindo aqui com as nossas aulas de edição básica, utilizando inicialmente o Adobe Premiere, agora a gente vai começar finalmente a editar, utilizando algumas ferramentas básicas aqui do software. Então, primeiramente eu vou deletar aqui esses arquivos, que estão aqui na minha área. Lembrando que essa timeline aqui, que possui o nome Sequência 1, que foi criada quando eu arrastei o primeiro arquivo para cá, os arquivos inseridos aqui são exatamente os arquivos que estarão no projeto final, no projeto exportado na versão final, no formato de vídeo final. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar aqui primeiro os arquivos de vídeo, eu posso até organizar um pouco melhor aqui para ter um espaço um pouco melhor para visualizar aqui o tamanho. eu vou primeiro aqui, deixa eu clicar aqui, vou clicar primeiro, ou melhor, vou clicar duas vezes em cada um dos arquivos MP4, porque eu quero fazer uma sequência interessante aqui, utilizando esses arquivos. Então, eu tenho aqui Terra, Planeta Mercúrio, Nebulosa, Nebulosa. Eu posso começar com a Terra, clico duas vezes, posso clicar aqui para verificar nessa janela, se o arquivo ele só tem vídeo ou ele tem áudio também, então eu posso clicar aqui. Dá para a gente ver que ele não tem áudio, ele só tem vídeo. Porém, como eu disse na primeira aula, se você tiver um arquivo de vídeo que já tem áudio, mas você queira só trazer o arquivo de vídeo para cá, basta você clicar aqui na opção de vídeo e trazer para cá. Ele só vem um arquivo de vídeo, ele está pedindo novamente para eu alterar aqui o formato, eu vou clicar em Change Secret Settings, ele se adapta ali. Porém, vamos supor que, ao invés de eu trazer esse arquivo para cá, dessa janela, eu queira trazer ele para cá. Se eu clicar aqui no arquivo de vídeo, trazer ele para cá, perceba que ele vem com uma faixa de áudio. Pode acontecer de você vir aqui, você já conhecer o arquivo, você trazer para cá, sabendo que esse arquivo não tem áudio, porém, você pode deletar, porém, se você deletar ele aqui, com Delete, você vai deletar os dois arquivos. Para fazer a exclusão desse arquivo de áudio, você tem que desvincular os dois. Então, basta você vir com o botão direito aqui, e você vem aqui, Unlink. Quando você faz isso, você separa os dois, então agora eu posso clicar só no áudio e deleto ele. É uma maneira rápida de você trazer o arquivo para cá, mesmo que ele não tenha áudio, ou que você tenha gravado um arquivo com o seu celular, e você tem um áudio que você não quer utilizar, você traz ele para cá, basta você vir aqui, botão direito, Unlink, e deleta só o áudio, e depois você pode colocar uma trilha qualquer, uma música, ou algo que você queira inserir, que é exatamente o que vamos fazer daqui a pouco. Então, agora aqui eu posso pegar mais algum vídeo, eu posso pegar aqui uma planeta Mercúrio, trazer ele para cá, ou melhor, eu vou fazer diferente, vou clicar duas vezes nele, ele está aqui, deixa eu ver se ele tem áudio, eu acho que esse também não tem, não, esse tem áudio também, ou melhor, esse tem áudio, o outro não tinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer só o vídeo, eu clico aqui no ícone do vídeo, clico com o botão esquerdo e arrasto para cá. Daí, agora aqui, entre os dois, a gente tem essa transição seca, ele faz um corte de um vídeo para o outro, mas a gente vai fazer uma transição diferente depois, essa é uma maneira de você ver como que dá para fazer. Podemos pegar um outro vídeo qualquer, deixa eu ver esse aqui, nebulosa, esse, eu vou clicar nesse aqui, clico duas vezes, já trago ele para cá, esse aqui, se eu não me engano, ele tem áudio também, ele também, porém, eu vou utilizar somente o vídeo, trago ele para cá, e aqui, clico duas vezes e verifico se esse aqui também tem áudio, também tem, porém, eu vou trazer só o vídeo também. Temos ali, ó, uma edição de 2 minutos e 36, ó, dá para a gente ver. Porém, esse vídeo aqui da Terra, eu acho que ele está um pouco longo, então, o que eu poderia fazer aqui? Está vendo aqui que aqui embaixo a gente tem esse pequeno slider aqui, com dois pontinhos aqui do lado direito e do lado esquerdo, então, eu posso aumentar aqui a minha área para poder editar um pouco mais. Clico com o botão esquerdo e arrasto, assim a gente tem espaço maior, podendo visualizar ali todos os elementos do meu projeto. Então, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer cortar uma parte aqui, ó, mais ou menos ali, ó, onde a lua começa a se esconder ali. Então, vamos supor que eu queira cortar exatamente aqui. O que eu posso utilizar aqui é essa ferramenta aqui, ó, a Razor Tool, ferramenta navalha. Ela possui um atalho que é a tecla R. Tecla R, você seleciona ela, na verdade, não é a R, é a C, tá? De Cut, é só lembrar de Cut, cortar, né? Perceba que ele tem ali, ó, quando eu passo fora do meu vídeo, ele dá aquele íconezinho ali. Quando eu venho aqui em cima, eu consigo cortar. Então, eu vou dar um corte, ó, corto. E agora, para eu deletar isso aqui, eu tenho que mudar para a ferramenta de seleção, que é essa primeira aqui, ó. Eu venho aqui e dou um corte, tá? Quando eu corto, isso não quer dizer que o arquivo, ele foi perdido totalmente. Ele ainda pode ser recuperado. Obviamente, com o Ctrl Z, ou então, se você passar o cursor bem ali, ó, você vai ver esse ícone vermelho. Se você clicar com o botão esquerdo e arrastar para trás, ó, você ainda recupera o seu arquivo cortado, tá? É só uma maneira rápida de você cortar ele. Pronto, agora eu tenho ali o meu vídeo cortado. Claro que dá para cortar mais. Eu posso até vir aqui mais para o final, ó. Aqui onde ele perde já a visão ali da Lua, eu vou cortar bem aqui, ó. Vem aqui, ó, na ferramenta C. Dá um cortezinho rápido aqui, ó. Ferramenta de seleção, tecla V, Selection Tool, e dá um corte aqui, ó. Agora aqui para você fechar esse espaço vazio aqui, você tem que fechar esse espaço vazio, se você deixar esse espaço vazio, tanto aqui como aqui no teu vídeo exportado, você vai ter um espaço ali com a tela toda preta. Então, você tem que organizar isso aqui. Então, o que você vai fazer? Tem uma maneira rápida. Claro que daí você pode selecionar todo mundo com o botão esquerdo, selecionando e trazendo para cá. Dá para fazer isso. Porém, se você vier com o botão direito aqui, ó. Você selecionar essa única opção que vai ficar disponível, ó. No espaço vazio mesmo, ó. Botão direito, Ripple, Delete, E a mesma coisa aqui, ó. Botão direito, e ajusta todo mundo no seu devido lugar. Perceba que ali, ó, caiu de 2,36 para 2,7, tá? Para a gente poder até deixar um valor redondo, eu posso atirar até 7 segundos, mais ou menos, daqui, ó. Não sei se vai dar mais ou menos uma quantidade certa. Uma linha de perfeccionismo, né? Tecla C para dar um corte, tecla V para selecionar, ó. Deleto. Botão direito, 2 e 3, tá quase. Posso, é, dar um cortezinho aqui, ó. Esse vídeo aqui é mais, é, cansativo, eu diria, né? Não tem muito, não tá mostrando muita coisa. Então, eu venho aqui, eu dou um cortezinho aqui, tecla V, e, deleto. Na verdade, eu cortei até demais, eu posso vir aqui, ó. Vou colocar em 2 aqui. posso clicar aqui, ó, 0, 0, 2, para ter um vídeo mais, é, com a, com a, um, um tempo correto, né? Agora sim, ó, arrasta para lá. temos um vídeo com exatos 2 minutos, tá? É claro que daí, essa é uma edição básica, o corte básico, que você faz, ó. A gente pode fazer algumas transições, a gente vai colocar uma trilha, uma música, tá? Inclusive, tem algumas músicas aqui, eu não lembro se eu tenho, eu tenho essa aqui, deixa eu ver. Tem uma aqui de 2 e 2, ó, que a gente pode utilizar. Essa aqui a gente pode utilizar, tem 2 minutos e 2 segundos, podemos utilizá-la. Porém, para não termos uma aula muito longa, eu vou fazer essa etapa de edição, é, inserindo, né, os áudios, é, na próxima aula. Sendo que nessa aqui a gente viu aí, as edições básicas, né? Obviamente, tem muito mais que a gente pode aprender, mas só para você ir se familiarizando aí, como é possível editar de uma forma mais básica qualquer tipo de vídeo dentro do Adobe Premiere. Continuamos a próxima aula.